Mais uma hora, tira vocês, para vocês! Recão! Recão! Oh, oh! Oh, oh! Joga pra cima! Estou milho branco! Orquestra Delícia, mais uma vez de parabéns! Vamos lá! Vou sair de maçã da minha cara, no teu batalhão Não tem erro, não É de coração A pé na minha mão, me atrai, percebeu em valência Doberi, sou contente Canta aí, bacana! Só foi que o um de sol Vou sair de maçã da minha cara, no teu batalhão Não tem erro, não É de coração A pé na minha mão, me atrai, percebeu em valência Doberi, sou contente Canta aí, bacana! Meu batalhão, quero ouvir, quero ouvir Se meu coração chorar de amor A paixão me encantou A paixão me encantou Doberi, sou contente decreto, curto, curto de amor Vai, vai, tchau, tchau Doberi, beijo Reico!